E aí, vamos dar continuidade pessoal aos pontilhados. Eu já limpei as madeiras, as que vocês viram, ficou muito bonito. Vou dar um foco aqui para vocês verem. Eu já limpei as madeiras, está vendo? Tem uma limpada, está o prensado aqui de madeira. E agora a gente vai dar uma continuidade. Vamos lá, para fazer esse prensado, eu uso, eu corto as madeiras em tiras, tirinhas finas. Você pega uma tira fina e você coloca, por exemplo, um cedro rosa. Aí você usa isso aqui, isso aqui é uma folha de marfim. Você compra em qualquer loja de marceneiro, uma folha de marfim linheiro. Elas vendem em rolo, vou mostrar aqui para vocês. Elas vendem em rolo, eu comprei a preta, aquela ali é ébano e essa é marfim linheiro. E elas vendem em rolo de 60 por 2 metros. E aí a gente vai continuar aqui. Aí vamos lá, você usa um branco, aqui é marfim madeira mesmo. Madeira de uma ripa de cedro rosa. Aí você usa uma folha dessa para fazer a divisão com, por exemplo, a embuia. Fica muito bonito aqui. Sempre usando a folha branca para dividir a madeira de cor com a escura. E aí vocês vão montando aqui. Vocês vão montando depois e prensando. Você coloca na prensa e prensa. Na hora de colar, eu uso cola branca. Mas não qualquer cola branca. Dá para usar com aquela cola branca da... Qual o nome? Da cascola, tá? Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar. Dá para usar com essa cola. Dá para fazer a colagem com essa cola. Ou com essa cola. Essa cola aqui, ó. Essa cola é a prova d'água. E essa cola é uma da cascola PVA. Ela é muito boa essa aqui. Só que tem hora que ela demora para secar. Tem hora que ela não demora. Essa aqui, eu consigo ter a secagem dela com 3, 4 horas. É uma cola branca comum. Igual a essa. Só que essa aqui seca em 3, 4 horas. Para mim poder fazer alguns cortes. Para mim fazer arco. Arquear. Eu deixo um pouco mais. Eu deixo em média 10 horas. Se você colar com essa aqui um arco. E tirar com menos de 20 horas. Eu acredito eu que ele vai abrir. Por causa da força exercida, tá? Eu gosto de usar essa. Eu uso muito essa. Para qualquer tipo de prensagem. Ela é um pouco mais cara. Um pouco que eu digo é bem mais cara. Um pote desse aqui está em média 60 reais. E um pote desse está em média 20, 25 reais. Só que essa aqui é rende muito. Rende muito. Eu usei um pote para fazer 5 gaiolas. Então assim... E nem acabou. Usei um litro para fazer 5 gaiolas. E nem acabou. Então eu tenho bastante. Eu comprei o kit de 4 potes. Tá? E aí eu vou mostrar agora. Tá? Eu mostrei como é para fazer o prensado. E eu vou mostrar agora. Como a gente vai filetar isso aqui. Para fazer o pontilhado. Tá? Vamos lá dar continuação aqui. Na hora de cortar o pontilhado. Isso aqui é minha serra, tá? Aqui, ó. É minha serra. Eu fiz esse aparelho aqui, ó. Tá? Que é para correr em cima da serra. Tá? Coloco ele aqui, ó. Ele vai correr em cima da serra. Tá? Bonitinho. Isso aqui está no esquadro com a serra. Isso aqui é uma madeira. Eu vou subir a serra aqui, ó. Subi ela. Vou subir da altura da madeira. Subi da altura da madeira. Agora, peguei uma madeirinha só para colocar o quanto eu quero tirar aqui do pontilhado. Eu faço a medição a olho mesmo. Tá? Para ver quanto eu vou precisar tirar. Tá? Coloco aqui. Aqui. E aí eu encosto aqui, ó. Tudo bonitinho. Eu vou cortar aqui um para vocês terem uma ideia. Esse aqui ficou com 3 milímetros. Tá muito grosso ainda, tá? Tá com 3 milímetros. Tá grosso. Vou tirar mais um pouco. Esse ficou com 2 milímetros. Tá? Vamos ver se dá para vocês verem aqui. 2 milímetros. Tá? Esse ficou muito bom. Tá? Então, eu vou efetuar o corte de... Efetuar o corte de algumas peças. Tá? E a gente já... Já começa a fazer uma montagem. Vamos lá. Bom, pessoal. Vamos continuar, tá? Eu já cortei bem fininho. Cortei uma boa quantidade bem fininho. Aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é tudo cortado. Tá? Tudo cortado. Tá? E aqui tá um mais sóbrio que eu não usei tudo ainda. E eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer pontilhado. É... Ó. Aqui é a face da madeira. Vocês estão vendo como é mais viva? Aqui é o topo da madeira. É um pouco de nada mais escuro. Quando você passar verniz aqui, o vermelho vai ficar bem escuro. O preto, o branco vai ficar meio encardido. E assim por diante. Então, é sempre bom usar a face. Por isso que eu cortei ela assim, ó. No comprido. Não no compridão. Você pode cortar no compridão? Você pode fazer no comprido, entendeu? Você pode pegar aí e cortar bem no comprido para fazer um pontilhado até 10 centímetros de chapa. Mas, usando a face fica mais bonito. Mas, dá para fazer de qualquer jeito. Tá? Aqui eu peguei uma folha de marfim branca. Tá? Colocada aqui. Pegar a cola. Tá? Vou usar a cola branca. E a gente aplicar aqui, ó. Vou ensinar para vocês como fazer o pontilhado básico. Que todo mundo faz. Dá uma espalhada aqui. Pode usar um pincel ou um rolo. Estou usando o dedo mesmo. Não tem nenhum dos dois aqui. Pronto. Você passou um pouco. Você passou um pouco aí. Aí você vai começar a montagem. Aí você pega. Coloca um. Tá? Aqui, ó. Você coloca um. Aí faz a mesma continuação. Tá vendo? Vai casar aqui no branco. Outro. Você vai continuando. Pronto. Pronto. Você fez a fileirinha. Agora você joga a cola aqui em cima de novo. Vamos jogar a cola. Vamos espalhar a cola aqui, ó. Pronto. Pronto. A gente já jogou cola. A gente pega outra folha. Coloca aqui, ó. E daqui ela vai pra prensa. Vamos ver só pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Pontilhado. Daqui ela vai pra prensa. Como eu não vou colocar na prensa agora, agora. Eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui. Vou colocar uma madeira em cima. Só pra já... Vou colocar aqui um pedaço aqui de pau-brasil, tá? Esse é um pedaço de pau-brasil. E vamos continuar o resto aqui. Esse que eu ensinei agora foi o pontilhado simples. Eu vou ensinar agora o pontilhado com intervalo. Mesmo procedimento. Uma folha. Uma folha. Você coloca aqui, cola. Vou dar uma espalhada aqui na cola. E pro pontilhado de mais luxo, que é mais composto, com intervalo maior, você vai precisar de umas talbinhas com a mesma espessura disso aqui. É a mesma espessura, tá? Aí você faz como? Você pega uma talbinha dessa. Essa aqui tem, ó. Ela tem 5 centímetros. Tá? Ó, ela tem... Ela tem 5, 5 pelo tamanho do corte do pontilhado. Mas ela tem 5 aqui de intervalo. Aí você faz o que? Você coloca um aqui, ó. Você coloca um aqui. Aí você vem montando o pontilhado. Você pega um pontilhado, coloca. Aí uma talbinha com intervalo. Coloca uma talbinha com intervalo. E aí você vem com outro pontilhado. Coloca uma talbinha com intervalo. aqui ó, por cima e aperta, aí você vai para a prensa, você coloca na prensa, aí esse é o pontilhado com intervalo, vocês podem ver aí, é um pontilhado com intervalo, então é isso aí galera, esse é o método de fazer dois modelos de pontilhado, esse é o método de fazer dois modelos de pontilhado, depois disso aqui, você coloca na prensa, aperta e deixa lá umas 15 horas, 20 horas e espera secar, tá, eu espero que eu tenha ajudado aí algumas pessoas, quem gostou, se inscreva no canal, dá um joinha aí pra gente, tá, e valeu pessoal, vamos compartilhar um pouco do que a gente sabe, não é muito, mas dá pra ensinar um pouco quem quer aprender, tá, valeu!